Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Olha, agora que eu fui parar para prestar atenção no uso de processador na hora que a gente vai fazer uma captura 4K30. Tá usando 1.4% do processador. É até tranquilo, né? Você compra um processador high power, né? Over power. Difícil. Quando você começar a passar problema de desempenho é porque tá no fim da vida mesmo, né? Tá no fim da vida do computador. Deixa eu arrumar essa câmera direito. Como que a gente faz para subir e descer? Ah, é com digital. Ih, mas ele é bem devagar. Bem, não é ruim, não é ruim. O que nós temos que fazer nessa parte aqui? Onde que é o botão mesmo para a gente ver o objetivo? Ah, R2. Tem uma... uma missão ativa. Agora nós temos que ir lá... Cadê o mapa? Temos que ir buscar o item, né? Para ajudar a Fiora. Tá bem aqui. Muito bem. Ok. Nós tínhamos que ter deixado um fast travel... Bem, tem esse fast travel aqui da praia, né? É o que tá mais próximo. Cara, tinha um fast travel bem aqui, ó. Tinha que ter... Eu tinha que ter ativado ele. Vou sair por aqui logo. Também não tá tão longe, né? Não vamos exagerar. Como se tivesse quilômetros de distância. Sempre lembrando que lá no Xenoblade 3 nós estamos passando por esse cenário, só que numa versão de uma realidade alternativa, né? Um futuro... Futuro inacreditável. Hum... Aqui... Ah, peraí. Eu tô voltando. Aqui eu já desci nessa praia. Não tem como colocar o mapa para aparecer na frente igual lá no Xenoblade 3, né? Realmente o Xenoblade 3 ele superou um, não só na história, mas superou em gameplay, né, cara? Os caras arrumaram várias coisas de interface para facilitar o gameplay, cara. Não tem nem comparação. Olha o Bionis Shouder lá, ó. A gente vai passar pelo Bionis Shouder. Eu não terminei o gameplay do... Vamos traduzir, né? O ombro do Bionis. Eu não terminei esse gameplay jogando no Switch, mas aqui no emulador a gente termina. Aqui não precisa se preocupar e vai ser uma experiência completa agora, né? Aqui o fast travel e ali... Ali tem um fodão para vencer que em situação normal não daria para vencer agora, né? Ele é level 70 e pouco. Vamos ver qual level que ele é. É o formigão gigante que tá lá no final. Ele já tá até aparecendo porque... A versão Definitive Edition, ela bota um Draw Distance enorme para os inimigos, os monstros únicos. O único Draw Distance que supera o deles é o do Bionis e o do Mekonis, né? Nesse momento nós não estamos em nenhum dos dois. Estamos no braço caído. Outro tempo será que os Mekonis levaram para construir o outro braço que perderam, hein? Reconstruir ele. Tá, se o jogo colocou amarelo no ícone do fodão ali, significa que apesar do nosso nível, nós não estamos necessariamente bem preparados para ele. A luta vai oferecer uma dificuldade. Deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui que tá faltando, né? Os acessórios da... Os acessórios que a Amélia tá usando não tem slots. A defesa etérica aumenta com essa arma aqui. O crítico dela cai para zero, mas vai ter duas gemas. Ah, mas vai cair 180 pontos ali, cara. Tá, aqui tem um equipamento que aumenta. Oh! É, já tava na hora de trocar a arma dela, né? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui superior a essa. Tem. Aí. Provavelmente eu peguei isso de algum inimigo no caminho e ignorei, né? Já que a gente tava com o level tão alto. Isso aqui é pra aumentar a força? Tava equipado nela mesmo, né? Provavelmente. Nem prestei atenção. Aqui mais um aumento de força? Não. Cadê o... Onde está o... aqui? Raio XL. Dano etérico mais 25%. Muito bom, muito bom. Isso aqui é ótimo pra ela. Hum... tem uns aumentos de alguns status. Tá bom, tá bom. Aumentou bastante. Esse aqui é o... Esse aqui é o Eligos. O poderoso. Fodão de level 80. Pera aí, eu tô... E que level que eu tô? 75? Por isso que o jogo tá dizendo que... A luta contra ele... Não tá necessariamente vantajosa, né? Não tá necessariamente. Protege. Beleza. Diminui a defesa dele de novo. Faz um bicho desse nível aqui e você tem que estar constantemente abaixando a guarda do bicho. Nossa, cara. Já quase matou o Dan... Ih, o Danba morreu. Eu não lembro agora da missão... Eu não lembro agora da missão... A missão pra... Ih, morri? Tá. Morreu todo mundo. O jogo falou que a gente tá mais ou menos preparado pra enfrentar o bicho, mas foi um engano. A gente não tava nem um pouco preparado pra vencer ele. Pera aí. Pera aí. Vamos colocar alguém mais adequado aqui. Não é aqui. Coloca o Hain. Até porque o Hain tá com 9.999 de HP, mano. Vai ter que apanhar muito. E como ele gera mais ardor... Olhei tanto de equipamento bom aqui pra ele depois. Como ele gera mais ardor... O... Defesa... Também aumenta, né? Só que não vai ter nenhum slot pra gema, mas... A defesa aqui é o que importa nesse momento. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa melhor. Opa, mais um aumento de defesa aqui. Não, aqui é aumento de potência etérica. Não, não. Olha, a gente... Trombamos com um bicho aqui, meu amigo. Que tem que colocar equipamento pra resolver. Aqui tem um equipamento que... Aumenta a força 3. Isso aqui já tá em uso pelo... Pelo Rick. Isso aqui tá com o Damba. Proteção 3. Não, não. Coloca esse aqui mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Olha só. Vários aumentos. E tem um slot vazio ainda. Vem, PV não precisa mais aumentar, né? Realmente... Eu não lembro o que é esse Agreste. Deixa eu ver aqui. Ah, menos 20% de dano provocado pelo entorno, né? Seria ou ataque de área ou inimigos atacando em volta, enquanto o outro tá focado em você. Resistência ao atordoamento. Antiderrubo 4. Não. Esse inimigo não causa isso. Ardor oscilante. O ardor muda com mais facilidade. Escudo físico 4. Ah, pode ser, pode ser. Escudo físico é proteção contra tudo praticamente, né? Olha só. Olha só. Tem uns equipamentos melhores ainda aqui, mas eles já estão em uso, né? Tá com o choke. Então, deixa com ele. Choke. O jogo classifica que o inimigo tá vencível de acordo com os status que você tá, né? Defesa etérica. O jogo calcula como que você se equipou. Olha só. Aqui tem um Ether 3. Tá, aumento de Ether a gente pode dispensar. Defesa. Defesa... Defesa fria 4. Ah, tá bom. Essa defesa fria aí são status a mais, né? Olha só. E com um slot ainda. Deixa eu ver. Eu tô usando o Ether 3 ali? Talvez tem alguma coisa melhor. Não. Onde está o Ether 3? Eu tenho dois Ether 3 equipados? Ah, tenho. Esse rubble aqui é defesa física, né? Coloca aí. Estamos precisando. O raio vai chamar mais atenção. Deixa eu cortar rapidinho pra gente ir lá mais rápido. Beleza. Deixa eu ver se já... Se já voltou. Vamos lá. Não é à toa que você recebe esse nome, hein, rapaz. O poderoso. Tá, faz a volta aqui. E tá mirando em mim. Caramba, o bicho tá causando um dano muito alto na gente, cara. Tá, usa o olho das sombras. Tira o foco de mim. Olha só. Beleza. Obrigado. Meu, os outros dois estão aguentando. Eu que não sei se eu vou continuar aguentando. Até agora tá bem. O que é essa aura? Essa aura é do bicho, é? Baixa defesa. Tá, a formiguinha aqui tá me acompanhando. Como é que eu troco de inimigo? Como é que eu troco de inimigo? Volta. Ah, não. Ai, morreu. Volta. Volta. Se eu tivesse com a Monado couraça, que eu não tô, a gente ia ter menos dificuldade nessa luta, hein. Mas o bicho tá causando status negativos na gente, cara. Isso. A Amélia tá usando a magia dela que cura status negativos. Ih, rapaz, eu não recuperei energia suficiente. Ih, a gente não consegue arrancar nem metade da vida do bicho e já tá morrendo, cara. Olha lá. O jogo percebeu que eu não tinha como me trazer de volta, então nem se preocupou em... O jogo nem se preocupou em deixar o Rai morrer. Ele falou, vai logo. Acaba esse round que você já era. Aí lá o... Ih, os baús das formiguinhas ficaram lá. Não tem problema. É até mais legal que chama atenção, né? Esses baús, cara, eles devem demorar... Ou melhor, eles não desaparecem. Eles vão desaparecer se você ficar acumulando outros baús em outros lugares até chegar o momento em que... O jogo tem que dispensar a memória apagando alguns objetos que podem ser apagados. Não tem problema. Ou seja, quando fizeram esse jogo no Nintendo Wii, eles conseguiram fazer uma sobra de desempenho tão grande... que dava para deixar coisas na tela, se você quisesse. Tanto que da primeira vez que isso me aconteceu no emulo, eu jogando no emulador lá em 2009, 2010, eu levei um susto, né? Eu estava voltando para uma área e vi uma torre dourada ao longe. Fui lá e era um baú de itens que eu não tinha pegado. Eu devo ter matado o inimigo, pegado um item, equipado o item e o baú que estava fora da tela eu não vi. Fui embora e deixei o baú para trás. E era num cenário estreito, né? Era aquele cenáriozinho lá perto da colônia 6. Você só pega uma linha reta do lado do paredão e chega lá no pântano de Satoru. Então, realmente não tinha motivos para olhar para trás daquele lugar. Pô caramba, pega os dois. Depois nós vamos ter que voltar lá com o item para curar a fiora. Cara, nem a fiora aqui vai ajudar. Eu tenho que... O jogo já permite que eu faça fast travel, cara? Deixa eu ver. Deixa eu ver se o jogo permite. Eu quero vir aqui. É aqui mesmo, né? Só que eu quero pular na parte de baixo desse lugar. Tem um fodão que eu acho que é nível 70 e pouco. Ele tá por aqui, ó. É um daqueles passarinhos. E ele larga o... Ele dropa o livro... O livro preto da fiora do cruz final. É o... Até porque não existe o livro médio, né? Ou o livro pequeno da cruz final. Só existe o preto. Que é a técnica mais apelona da fiora. Eu acho que a fiora... Ela ainda vai ganhar. Ela ainda vai ganhar a cruz final quando chega num evento do jogo. Nós vamos chegar num ponto em que vai ser desbloqueada a cruz final. Se a gente tiver o livro, a gente já... Já manda o... Os pontos de habilidade acumulado pra lá, não tem? Já bota no level 10 ali, porque a técnica mais apelona dela. Acerta todos os inimigos na frente e ainda causa quatro hits e ainda derruba. Pô, é uma apelação sem tamanho aquilo ali. Ah não, a fiora... A fiora não tá no grupo, né? Não dá pra ver os pontos de habilidade dela. Bem, eu já peguei o item. Mas nós temos que... Temos que matar o fodão aqui, né? Esse aqui é level 58. Esse aqui é o botes, o esplêndido. Ah, esqueci que eu vou ter que... Vou ter que... Usar... Monado Encanto aqui. A desvantagem de você não usar Monado Encanto é que o inimigo não vai atacar seus amigos, né? Eles não causam dano nele e ele vai ficar se concentrando em você. Nossa, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu não tava aguentando matar esse bicho, cara. Eu tava completamente despreparado. Agora essa luta tá tranquila, comparado com a formiga poderosa lá. Vem aqui. Olha o bicho tentando se afastar, cara. Vinte e nove mil. Ih, ele causou status negativos aqui. Deixa eu ver se dá pra... Olha, ele inteou o grupo, cara. Que não adianta nada, né? Beleza, não adianta muito não. Ele vai ter que ficar perto pra atacar, então a gente ataca ele também. Tá, esse aqui é o acessório novo, né? Não é bom pra nenhum personagem? Mas eu acho que a arma que ele dropou é pro... É pro Damba, né? Olha, o ataque automático mínimo dele vai ficar um capeta de força. E o ataque automático máximo vai ficar sorte. Caramba, ainda bem que isso foi gravado, hein? Ninguém ia acreditar se eu contasse. Faz um fast travel aqui. Nossa, o mapa tá... O mapa tá completo daquele jeito, né? Ah, olha aqui o negócio de teleporte pro no pão sagrado. Nem me lembrava que ele ficava aí. Não precisa mexer a câmera, é só chegar no local. Pronto. Muito bem. Tá bom. Tá bom. Oxô, alguém devia ter te ensinado que você não atrapalha um médico durante uma cirurgia, meu filho. Tá bom. Fiorno. Ah, e... Sim? Tá bom. Sobre o Egiru. Ah, que eles... Deixa eu ver se dá pra ver eles aqui. Olha. Essas telas ficaram bem legais aqui nessa versão do jogo. Porque tem um efeito de iluminação de verdade nelas, né? É como se esse cenário aqui iria escuro em qualquer horário. Será que é o lugar fechado? Aham. 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 Ou a risada dele é joás, joás, joás. Ou tá espanhota ou seria joá, joá, joá. Ah, tá. Eles falaram que... eu tenho que descansar primeiro pra depois falar com ele, né? Tá bom. Vou dar uma olhadinha aqui no chão Ah, no Xenoblade X Quando está chovendo em qualquer lugar do jogo Seja na floresta Ou dentro da De Los Angeles Tem um efeitozinho de água no chão Com as gotinhas de chuva batendo, né Se eles colocassem esse efeito nessa versão do jogo Meu amigo Se eles tiveram que desligar Eles tiveram que desligar O movimento das árvores Os modelos das árvores aqui são muito bem feitos Mas eles tiveram que desligar o movimento Para o console aguentar Se o seu videogame fosse mais potente Não iria ter gráfico melhor Só iria ter esses detalhes funcionando Eu espero que o próximo videogame da Nintendo Seja bem mais potente Mas nós sabemos que a Nintendo Ela quer ter o videogame mais barato do mercado Então ela vai dar um salto de capacidade Isso aí você pode ter de certeza Mas não vai ser um salto Que vai igualar o Playstation 5 Então, mas relaxa, cara Os jogos da Nintendo são bons mesmo assim O único problema Do Nintendo Switch é a baixa resolução Olha como seria o Xenoblade Definitive Edition 4K Agora vocês sabem No console roda 720p Bem borrado Se a Nintendo realmente colocar no próximo console dela O DLSS, pessoal Resolução vai deixar de ser um problema Não teremos mais problema com resolução A Nintendo faz qualquer jogo dela rodar em resolução alta Aí ela só vai ter que se preocupar com o restante Olha Por enquanto eles ainda nem conhecem a irmã do Egill Como que você encontrou a gente aqui? Ué, vocês só estavam debaixo do forte Essa resposta realmente Explica muito, né? Eu vou dizer que você tem o mesmo aspecto de sempre, velho Nós já fizemos troca de favores Nós já fizemos troca de favores Eu esqueci, cara, de refazer, de fazer os testes para regulagem de volume nova para esses jogos, né? Tem muito jogo que vocês falaram que não estou nem escutando o gameplay no fundo, e pior que eu fiz uns testes na minha caixa de som antiga, e é verdade, não dá para escutar direito. Hoje eu estou com uma caixa de som nova aqui, meus amigos, que não tem nada que eu não escute, né? Eu comprei uma caixa de 400 watts que está aqui do meu lado, ela é com rodinha e tudo mais. Ele mete o P2 em cima dessa caixa aqui, meu amigo. Eu estava tendo muito problema com vídeos que eu pegava na internet, e vinha com o volume muito baixo, não tem? Eu turbinava o volume no Media Player, e ainda não ficava tão alto, não tem? Ficava no máximo aceitável. Agora esse problema acabou. Eu estou com uma caixa de 400 watts aqui, cara, eu assisti... Estou assistindo alguns jogos da Copa do Mundo nessa caixa. Mano, sem brincadeira, parece que você está no meio da torcida durante o jogo. O som é tão potente que circula aqui dentro do meu quarto. Eu escuto os sons e parece que está vindo de outro lado, não tem? Isso tem um nome, som envolvente que é o nome, né? As caixas de som de antigamente, elas não faziam isso. Isso é uma coisa das caixas mais recentes, não tem? Ela conseguir lançar o som, não só para frente, mas ela lança para as laterais. Aí o som circula pelo ambiente, é muito bom. A única coisa que eu estava com medo dessa caixa de som nova aqui era a qualidade dela. Mas a qualidade é boa. Só que eu já fiz uns testes aqui e percebi que em algumas músicas cantadas, não tem? Às vezes a voz do cantor fica baixa em alguns trechos. Só que eu acho que isso pode ser pela configuração de som que eu estou usando, né? Eu estou usando o 2.1 e essa caixa não é 2.1, ela é 2.0. Ela literalmente é apenas duas caixas de som gigante, não é? Ela não tem duas caixas normais em um subwoofer. Depois eu vou ter que reconfigurar o som do computador para 2.0. Re-instalar os drives aqui e testar para ver se isso funciona. Mas assim, é muito detalhe. É muito detalhezinho. Se eu deixar do jeito que está aqui, já está bom. Praticamente esse ponto do jogo deveria ser o fim da aventura, né? Porque eles planejavam vingar a Fiora. Depois descobriram que ela estava viva e queriam salvar. Chegou aqui e salvou. Só que é aquelas histórias de JRPG bem feitas, né? A história vai escalando. Na hora que você consegue o primeiro objetivo, você já tem um novo. Quando você consegue fazer o segundo objetivo, meu amigo, o terceiro normalmente já é global. Aí não tem o que fazer, né? O grupo está pronto, só que vocês têm que combater um ser muito maior. O grupo está pronto, né? É, o príncipe vai atacar os mecones na espada. para distrair eles e deixar a gente entrar lá. E aí não tem o que fazer. E aí não tem o que fazer. E aí E aí Se você gostar de falar sobre isso, eu acho que tem um caminho além de destruir o caminho. Muito bom. Eu acho que... você acha assim? Sim, o inimigo é um homem que se torne o inimigo dos inimigos. Você falou assim? O que você quer dizer? Você quer dizer que o inimigo está em frente ao inimigo. Opa, acho que ela está recuperada agora. Se a gente usasse uma câmera livre no emulador durante essa cutscene, nós veríamos o momento em que esses modelos seriam ativados, como que eles dropam para aparecer, ou eles podem estar simplesmente debaixo do cenário, cada empresa faz de um jeito, eu lembro de um vídeo mostrando como que os personagens estão durante as cutscenes do GTA San Andreas, quando o CJ chega na casa dele lá no começo do jogo, fica olhando tudo e o Big Smoke aparece com um bastão para bater nele, o Big Smoke estava debaixo do chão da casa, com os braços abertos, claro né, todo o modelo desligado fica de braço aberto, e aí ele é teleportado para o corredor já com o bastão na mão e aí ele aparece andando, não tem? ver esse tipo de coisa é meio engraçado, mas assim, a melhor de todas é os colossos né, do Shadow of the Colossus, alguns colossos quando estão desligados eles estão se mexendo cara, com os olhos escuros, sem luz, é meio atormentador a imagem essas gotinhas de chuva aí, elas são 3D né, elas são 3D, é, mas a chuva da versão normal é um conjunto de sprites de gotas passando na frente da tela, uma vez eu fiz a substituição por gotas menores, e eu fiz a chuva, aquela chuva lá fica igual essa cara, só que como a diferença, a que eu alterei né, como era um conjunto de sprites cada um no ângulo, dava uma sensação de que tinha vento passando e mudando a direção das gotas, confesso que acho mais bonito aquela versão do que essa 3D que a água só cai para baixo né algumas coisas da versão antiga do Zenoblade podiam ter ficado cara, algumas podiam, ou eles podiam ter até aperfeiçoado algumas coisas da versão antiga aumentada a quantidade de sprites de gotas de chuva não tem, e ficaria mais leve e daria uma sensação de chuva mais bonita do que do que essa 3D aí, mas é aquela né, no futuro quando tiver um console mais potente para a Nintendo eles podem simplesmente manter esse efeito de chuva aí mais intenso a cara não bota fé, eu acho que quando a Nintendo lançar a próxima geração a Monolith vai lançar um novo motor gráfico vai melhorar muito a qualidade dos modelos, das texturas só que o console não vai aguentar entregar com qualidade máxima aí nós vamos ter que esperar outro emulador no futuro para conseguir ver esse novo o lado bom é que vai ficar mais bonito né mas como eu falei para vocês, o DLSS vai impedir que a gente tenha limitação de resolução na próxima geração tomara que a Nintendo adote logo esse DLSS cara cara, se a Nintendo anunciar que vai ter DLSS no console dela ou a NVIDIA anunciar que está com parceria para o próximo aparelho o próximo hardware né já vou tranquilizar cara pode tranquilizar, os jogos vão vir tudo em resolução alta a gente vai finalmente abandonar os borrões do Nintendo Switch e esse filtro bilinear que até em 4K ele deixa o jogo feio cara rapaz, realmente, cada ação, cada gesto e fala até quando o Dickinson está sozinho ele fala coisas que não deixa a gente suspeitar dele da primeira vez que joga né é o Ditto Kujo aí seguiu ah não, eu achei que ele estava usando como uma magia para ver o futuro mas ele está analisando memórias dos Mekones que é sim o Ditto Kujo aí mas o que há? que é que? não tem nenhuma que eu vou passar que eu vou passar e eu vou passar que eu vou passar e eu vou passar e eu vou passar eu vou passar Ele está achando as memórias Dos personagens que estão dentro De outros humanos que foram transformados em Mecones E ele descobriu que o Mecones Número 20.800 e pouco Tem a memória da Karuna E vai reativar ele Que engraçado Como é que o ser humano lá dentro do robô Sobrevive guardado desse jeito Ele está tentando apagar A memória do humano que está ali dentro Para ele não trair ele Mas Ainda assim ele vai falhar Os Mecones não tem capacidade De apagar o cérebro humano com tanta eficiência Eles conseguem fazer um bloqueio Cara, os personagens estão deslizando Os personagens estavam andando sem sair do lugar Cara, agora eu estou lembrando Eu acho que Eu acho que a cruz final Da Fiora Vai ser apreendida quando a gente chegar Quando a gente chegar no núcleo do Mecones Não é? Lá no cérebro Ixi, agora eu lembrei Será que a gente não consegue isso antes, cara? Não, 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 não Minto, minto Quando a gente vai enfrentar o núcleo do Mecones A gente ganha A gente ganha monado A monado Tornado A cruz final da Fiora Eu não lembro quando a gente desbloqueia Bem, agora sim nós temos que Primeiro temos que Arrumar direito aqui o grupo, né? Pronto Fiora é uma personagem muito apelona Ela é quase tão eficiente Quanto o próprio Shouki, cara Ih, mas não tem quase nada aqui pra ela Pior que tem inimigos lá no Tem inimigos lá na primeira etapa do jogo Que ligam equipamentos Mecones, né? Só que são inimigos de alto nível Era justamente pra que você não ficasse pegando Equipamento Mecones antes da hora Deixa eu ver Opa Ah, é verdade Eu tinha que entrar ali mesmo Vamos na parte de upgrade A Fiora tem 7 mil pontos Tá, deixa guardado aí Quando eu desbloquear a cruz final pra ela, meu amigo A gente já equipe e upa Vamos lá tentar pegar o livro Deixa eu ver aqui O lugar mais próximo, né? O lugar aqui é onde, hein? Ah, não, isso aqui é em cima da montanha Não, não é longe Fora que eu teria que descer a pé E pegar um outro caminho pra chegar lá, não Olhando pelo mapa parece mais próximo Mas não é, não Olha, apesar de eu ter upado violentamente Lá jogando os macacos no precipício Um bugzinho do jogo Que não foi corrigido Ainda bem Nós já estamos no limite, né? Tem monstros que já não tá dando pra matar Tá na hora de a gente upar Aqui é um bom lugar pra upar Eu me lembro de uma vez Eu ver o XP sendo multiplicado nesse jogo Eu tenho certeza que uma vez eu vi o XP sendo multiplicado Durante o ataque em cadeia Mas eu realmente não lembro Como fazer isso Porque se você matar o bicho durante o ataque em cadeia Acabou, né? A luta acaba na hora Só o Shogu que tá no 75 Deixa eu ver Tá aqui, ó Deixa eu ver Tomara que o level dele seja matável 76? Dá pra matar Ih, o jogo tá até indicando que o bicho tá totalmente matável já Muito bem Vira pra esse lado aqui Pro seu Pro ataque pegar em todos os inimigos Muito bem Beleza Alinha com eles Muito bem Eu adorava Eu adorava ver o Nintendo Ida no slowdown O Nintendo Ida no slowdown Quando eu acertava a Monado presa em vários inimigos de uma vez Só que aqui no emulador não tá acontecendo Os inimigos normais já foram todos? Já Ah, não Tem uns dois ali Tem uns do outro lado ali Que não entraram na luta Porque não viram Muito bem Ih, tirou o olho de mim? Beleza Ih, previsão Pirabuzon Ih, Melia Não vai soltar um Starlight Kick? Nossa, ele quase matou a Fiora, rapaz Vamos soltar um ataque em cadeia aqui Só pra ter uma chancezinha de voltar a vida Mas a gente devia ter trazido a Karuna junto aqui Que teria ajudado mais Olha, ela errou Ih, devia ter soltado o especial dela E eu nem sei qual é o especial que ela tem Muito bem Outra previsão Ah, mas você sabe que a luta tá feia Quando o Shoku tem previsão toda hora E aí você vai matar Anulação? Ah, dá pra gente anular a aura dele aqui Cadê ela? Muito bem Muito bem Outra previsão? Caramba E a música de Fodou foi embora, né? Agora só vai ficar tocando essa música de ameaça aí E é boa também É boa Ih, o bicho só vai olhar pra mim Vai, mata, mata, mata Elas ganharam nível, moeda de afinidade Beleza Esse bicho aqui deve ter Aqui Pausa o jogo O start Manda salvar Deixa eu ver 35, 43 é aqui Salva aqui O baú vai continuar na tela Como vocês já sabem Abre o baú E se não vier o item que você quer Você dá load no jogo Deixa eu ver Veio Veio um equipamento aqui Não Não, não veio o que a gente quer Então Deu um load no jogo Muito bem Até porque os fodões desse jogo não tem lápide, né? Você Você tem que ficar Fazendo fast travel E chegar no lugar onde ele tá de novo Pra ver se o bicho respawna Aqui, ó Ah, não Ah, aqui Cruz final E Essas duas habilidades são da Fiora? Ah, que bom, que bom Bem, conseguimos Conseguimos Essa tática serve pra você conseguir o item que você quer de qualquer inimigo Desde que o inimigo dê aquele item, né? Chegamos Estamos com a cruz final Pelo menos o livro que leva pro level 10, né? A gente tem 7 mil pontos de habilidade da Fiora ali Ela acabou de entrar pro grupo, né? E Ela devia ter vindo com pontos acumulados Ou Ou será que ela veio e eu gastei, hein? Aí, ó Ah, não Essa é O jogo tá mostrando que agora Essa técnica incisiva do ar Foi Foi levada pro level 10, né? Por causa do livro Só que a cruz final não Porque a cruz final ela não tem ainda Ela tá usando esse Tá Deixa eu ver Cara Ah, nós já upamos algumas coisas dela Por isso que Por isso que ela não tá com uma pontuação gigante Beleza Beleza Esse aqui o que ela faz? Tá O choke já provoca desproteção em todo mundo que tá na frente A gente não precisa Disso pra Fiora, não A Fiora eu acho que já tá ali com as técnicas melhores dela, né? Uma dessas técnicas vai ser tirada daí Olha, provavelmente Provavelmente essa aqui, ó Levitação Induz paralisia dentro do campo de efeito Vou tirar isso aí, né? Double rafaga Tem um ataque bem forte E não tá nem upado, hein? Não tá nem upado Esse apagão aqui faz o que mesmo? Golpeia o inimigo e aflige coma Muito bem, é O apagão realmente é o nome que faz sentido Beleza Lembrando que Quando você troca a parte de peitoral da Fiora Você muda o ataque especial dela Pra onde nós deveríamos Tem algum outro fodão que não dava pra matar E agora dá, velho? Será que dá pra matar o Barbarroa? É Só tem uma maneira de saber, né? Ué Apertando o digital era pra Ah, olha só Tem que tá com aquela opçãozinha do R2 ali ativada Pra você poder usar o digital e pular de um Fast Travel pro outro Olha ele lá Na versão de Wii Ele não aparece nessa distância Na verdade o Draw Distance do Nintendo Wii é Deixa eu ver É Mais ou menos esse aqui, ó Esse aqui Os bichos aparecem nessa distância Mas lá no Nintendo Wii Como eu mostrei pra vocês Tem inimigos que o Draw Distance deles é ridiculamente grande, velho Por exemplo, nesse cenário aqui Olhando naquela direção lá, ó Você vê um pássaro Um pássaro voando lá em cima Que é um fodão Que a gente tem que enfrentar na caverna Ou eu ensinar Ah, não, não Esse aí não dá pra matar, não Ou a gente enfrenta Ó o baú Baús que eu deixei aqui no começo da série, ó Caramba, esses baús estão aqui há muito tempo Tá no outro cenário, né Sim Mas não é aqui que a gente enfrenta ele Não é o lugar certo A gente enfrenta ele aqui, ó Esse pássaro Na versão de Nintendo Wii O bicho é visto de muito longe, mano Muito longe Tá, tem que esperar Esse é o problema Ele, cara Enfrentar ele ali naquela caverna Lá na boca da caverna Que é onde ele para, né Que muita gente acha que é o lugar certo Para enfrentar ele E enfrentar ele ali é loucura Porque o bicho joga você Para fora do cenário toda hora Com o vento, cara E aí o personagem que cai para fora Do cenário não volta, cara Ele vai ficar nadando lá embaixo Tentando voltar e não volta Vamos só apontar para ele aqui E ver se Sim, o jogo está dizendo que dá para matar Se bem que a aranha lá também O jogo disse que dava para matar E você viu o que aconteceu, né Esse aqui é nível 76 Ele está mais proporcional Tá, usa o Shadow Eye aí Muito bem Tira a defesa Padada nas costas 17 mil Que delícia Lá vai afinal Ah, não, mas Essa versão do Xenoblade Foi corrigida, né O... O... O vento dos inimigos Joga você só para cima Agora, não joga para trás Aquilo era uma... Aquilo era uma sacanádia De quem fez o jogo, né Eu estou com medo De ele soltar algum ataque especial Mas, meu filho, muda A Fiora não está conseguindo encher o... Cara, o bicho está com... O bicho está com... Ele está com... Armadura, cara Ele está atacando só eu Cara, nós vamos ter que tirar a mel E colocar a carona no lugar, hein Isso, muda para elas Ele é imune a... Ele é imune ao Starlight Kick Levanta Vira os status negativos E volta a vida de quem estiver apanhando Que nunca sou eu Dá para usar o ataque em cadeia? Ah, não A gente está gastando a energia da barra Já está aqui em cadeia Para... Para ressuscitar os personagens Ah, usar barreira aqui não adianta nada Usa... Ih, morri Morri Ufa, deu para voltar um pouco de vida a tempo Tá Tira o foco de mim, vai Rapaz, eu estou falhando Os ataques estão falhando contra esse bicho, cara Dá para fazer ataque em cadeia Cara, o que esse bicho fez? Que nossos estados estão mudando o tempo todo Tá, desprotege Lenteia Isso Qual que é o ataque especial dela? Vamos ver É o Proton Cannon? É o Proton Cannon o ataque especial dela agora Ou seja, o peitoral básico da Feora Libera o Proton Cannon como ataque especial Bem, o lado bom é que se a Amélia ficar ajudando a Feora a se recuperar dos estados negativos Aumenta a afinidade das duas bem rápido Ih, lá vem previsão Tenho que encher a Monado bem rápido Porque isso aí é ataque especial com número lá Eu preciso ter o escudo acima do nível 7 para proteger Não vai dar tempo Vai, vai, vai Não vai dar tempo Ih, usei a técnica errada Tchau Tchau Tchau, Fiora Nossa, a gente podia ter ganhado, cara Vamos perder Vai, vai, vai Levanta, Fiora Levanta Ih, lá vem previsão O problema é que quando o bicho está preparando o ataque especial dele, né A previsão, ele não para de atacar Ih, isso aí nem é ataque que pode ser Isso aí nem é ataque que pode ser parado, velho Não vai dar Ah, que beleza A gente podia ter ganhado, cara Olha, o jogo nem deu chance para a Fiora tentar vencer É bem raro isso acontecer aqui O seu personagem conseguir matar o inimigo a tempo antes de cortar a tela Ah, durante a chuva Esse bicho desaparece Quanto tempo deu de vídeo já? 47? Vamos Vamos terminar a exploração lá do Do braço Os inimigos estão numa condição que ainda não dá para matar Deixa eu ver qual é o teleporte que está mais longe aqui Ah, tinha um bem aqui, ó E eu simplesmente esqueci de abrir ele Tá bom É, o formigão lá não vai dar para matar agora, né? É que normalmente eu teria explorado esses lugares por completo antes de fazer as missões, né? Eu teria ido pelo menos até esse círculo aí lá do outro lado Como que está a lista aqui de... Opa, terminamos Rubble Refrescar Muito bem Botas Gêminis E aqui Força 4 100% Zona completada Pegamos um Grebas de touro Ah, pois Bom, bem Pegamos dois equipamentos para o pé, né? Pelo menos está fácil de checar Para ela é bom Deixa eu ver Ela vai perder o anticorrosão Mas a gente realmente não está precisando disso É agora Para ele é bom Para ele é bom Para ela também E para ele também Só para o Shouki que vai ter uma perda de defesa etérica inacreditável, né? Vamos colocar na... O que ela vai perder ali? Ela vai perder o aumento de PV Eu acho que os equipamentos delas já estão arrumados, né? E teria dado para a gente vencer aquele pássaro com a... Apesar de que tem um detalhe, né? Tirando a... Tirando a média do grupo A gente perde os aumentos de status, né? Que ela ajuda durante a luta Então voltar a vida com a ajuda da Karo Não vai garantir que a gente vença A luta contra aqueles fodões lá que a gente perdeu Pelo menos a gente conseguiu o livro da cruz final Ele está guardadinho ali Deixa eu ver onde exatamente ele vai ficar Cadê o ícone dos livros? Está aqui, cruz final E está lá, ó Ainda por aprender Mas o livro já está ali Quando o jogo desbloquear a cruz final A gente só precisa entrar na tela de habilidade No Xenoblade do Wii Você tinha que usar o livro, né? Aqui não precisa Aqui entra na tela de habilidade E o jogo já diz que você tem o livro E já aprendeu Afinal de contas, o que foi que escreveu um livro Ensinando uma técnica mecônica, hein? Provavelmente outro mecônica Bem aqui do lado, ó Ah, eu sempre lembro vocês, né? Um dos super chefes do jogo O antigo Deidala Ele é esse robô aqui, ó Ele é um desses robôs Só que é uma versão gigante Esse robô aqui, ele tem um olho Ah, esse robô também tem três olhos Mas os dois estão quebrados Olha só, então isso é uma característica Ou será que nós acabamos de encontrar um easter egg aqui, hein? Isso aqui é o antigo Deidala Com a escala de tamanho normal, hein? Depois que... Ó, tem outro robô desse bem aqui Será que todos eles têm... Três olhos e dois quebrados? Olha, é isso aí mesmo, cara Ah, então o antigo Deidala não tem olhos quebrados Dois olhos quebrados, é... É só aparecer normal mesmo É aqui, ó Vamos... Ou já apareceu? Já apareceu? Hum... Eu me lembrava que era aqui que liberava Se não é aqui, então é nesse caminho Aqui a gente continua o jogo Nós vamos pra lá, ó Vamos finalizar o vídeo ali em cima Próximo vídeo a gente só Pula Pular não vai adiantar nada, né? Se a gente pular no lugar certo, a gente morre Vamos, jogo Cadê o Fast Travel desse lugar? Nossa, era aqui Ponte Conector Aqui não tem nenhum foldal, não Não que eu me lembre Só tinham lá na beira da praia E aí ele deu pra vencer É, só inimigos normais Quando eu gravei a primeira série do canal Passando por esse ponto aqui Eu tava contando pra vocês Do meu primeiro mouse laser Que tinha estragado Alguns dias antes de eu gravar o vídeo É, mas era um daqueles Dr. Hank, né? Nossa, isso foi o quê? 2010 Na época que Xenoblade dava Cinco visualizações em uma semana no canal É, o negócio era mais feio do que hoje Nem compara Isso aqui Essa versão do jogo tá bonita demais Eu acho que uma das Uma das Das missões que a gente passa lá Um dos desafios do Nopum Sagrado É aqui Dentro desse vão aqui, ó Isso aqui realmente é um cenário fechado Que dá pra você usar Pra fazer uns minigames, né? Olha, eu odeio esse Olha essas bolinhas dentro desse vão, cara Você tem que subir ali na escada, né? Pular nessa base aí, ó E se jogar dela certinho aqui E acho que do outro lado também tem Tem até a plataforma pra você subir e sair, ó lá Ou seja Olha duas voltas gigantes Que você tem que fazer pra pegar Essas bolinhas aí Mas a partir do momento que Que você já fez 100% da área Você fez 100% da área Tá tranquilo Olha, eu não tô lembrando Se eu tô com o código ativado Aqui no emulador, hein? Eu não lembro se tá os códigos ativados Pra gente ganhar mais pontos Do que o normal Deixa eu ver aqui a fiora Árvore de poderes é aqui, né? Ih, rapaz Ela já tá com 898 pontos de afinidade Sim O mod tá funcionando direitinho Mas na verdade Ela deve ter herdado, né? Acho que ela herdou Porque ela deve estar com mais pontos de afinidade Que a Amélia Olha isso, cara A Amélia ainda tá com 211 211 ela foi a única personagem Que o jogo não Não passou pra ela Os pontos adicionais dos outros Tô sacanagem Ô, peraí Vamos correndo aqui rapidinho Aqui é a continuação do jogo A gente aciona o Fast Travel ali Aí nós voltamos e subimos lá Na parte superior do Do dedo indicador Do braço caído Aí quando a gente for continuar No próximo vídeo A gente apenas A gente... Olha Eu tenho minhas dúvidas Se ele tá renderizado ou não Nesse momento, hein? O Mecones fica renderizado nesse momento Muito bem Nossa, dá pra ver a divisão da água ali A parte que dá pra você nadar E a que não dá É, o jogador que explora tudo Antes de continuar, né? Tem que ter esse portão trancado aí Pro cara não ir pro Mecones Antes de acabar os eventos Muito bem E lá vamos nós Essa subida aqui Ela é separada por Camadas, né? Lá no Xenoblade 3 Essa subida aqui é uma só Bem demorada Aqui tem uns degraus Lá no Xenoblade 3 Essa subida aqui é retona Ou a estrutura foi alterada E olha só Você teria que subir mais uma camada Pra alcançar esse metal Esse metal aí Que você tem que descer nele Pra poder pegar aquelas duas bolinhas É, a câmera não vai mais pra baixo Que isso Aí eu desce nela Anda até lá E tem uma bolinha Que tá aqui no meio do caminho Eu, hein? A volta que você tem que fazer De novo pra subir aqui Muito bem Vamos ir mais um degrau aqui No caminho Ali tem uma bola Aquela bolinha ali Pelo menos tá tranquila Olha a altura que a gente tá Nossa Quem vê isso aqui hoje Pensa Nossa Um jogo que Renderiza o cenário Nessa escala aqui Só no Nintendo Switch Não, não O Wii já fazia isso Com menos efeitos em tela Mas No mesmo draw distance Que a gente tá vendo Esse jogo Ele praticamente No Nintendo Wii Ele deve ter gráfico de Play 2, né? Só que num console Que aguenta fazer muito mais Então A maior parte do processamento É É a construção básica Do cenário Pra você ver tudo No Xenoblade 3 Tá um absurdo, né? Mas o X O X levou tudo A um patamar Que não foi igualado ainda É 400 mil quilômetros E você vai de um ponto Por outro Sem tela de load, cara A gente sabe que tá tendo carregamento Mas se em nenhum momento O jogo para Para fazer o carregamento Então a gente considera Que não tem Mas tem, né? Tem Queria ver um videogame Que colocasse um cenário Daquele tamanho Com todos os inimigos Renderizados ao mesmo tempo O videogame poderia ter 500 GB de memória RAM E um processador De servidor Da NASA Aí eu acho que conseguiria Chegamos Ufa Que subida, mano Já pensou você fazendo Uma subida dessa Na vida real E chegando no topo Você tá exausto Não consegue se mexer Aí você vai ter que gastar O restante da sua força Pra se segurar Até perder as forças E ir embora Lá vou eu com medo De altura de novo Ah, chuva parou Agora você pode ver Mais claramente A morte lá embaixo Eu tô Caramba Olha Ah, eu já tava Eu já ia falar Que textura louca Aquela ali no céu Mas é a espada, né Ah, então tá Menos mal Menos mal Na verdade O que a gente tá vendo ali Não é nem espada A gente tá vendo O pedaço do Bionis Quando a Nintendo Falou pra Monolith Pra eles serem criativos Eu acho que a Nintendo Não esperava isso aqui não Isso aqui é um absurdo Não olhe pra baixo Não olhe pra baixo Se concentre no caminho Que você está Onde é que ele tá Ali Olha a área secreta Salos O maligno Fodão de level 95 Eu achei que teria um fodão Aqui lá no No Xenoblade 3 Cara Que pena Perderam a chance De colocar um fodão Na parte de cima do cenário De preferência um pássaro, né Eu até achei que teria um pássaro Dessa raça Que era lá na parte de cima Mas eu acho que não tem Bicho dessa raça Aqui no Xenoblade 3 Esse Hiterodátilo aí Beleza Pera aí Tem umas bolinhas Que dá pra pegar aqui, né Ui A colisão dele Tá me empurrando Beleza Será que dá pra voltar? Ah Ai meu coração Muito bem Vamos posicionar Os personagens aqui A cara não apareceu No final dos vídeos Há muito tempo, né Beleza Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar Na minha fanpage Deseus do Catinho O link tá aí na descrição E curto os cards pra E curto os cards Ou Eu olho pra essa mulher E me distraio completamente, né E curto os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Bovão Vem 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 Obrigado.